Quero ver o afetato no compasso do povão Quero ver o meu samba no desmando da nação Música Para nós é uma honra muito grande A honra é nossa Adriana, o que significa Olha que bacana E o que significa 230 pontos de cultura No estado do Rio de Janeiro Sobre a sua gestão Acho que significa uma primeira conquista Uma concretização desse projeto De democratizar o acesso A produção de cultura Entre todos os cidadãos desse estado E todas as regiões E o acesso à fruição Da cultura São as duas coisas que a gente busca A gente não precisa levar a cultura para ninguém Tem um monte de gente Produzindo e fazendo coisas importantíssimas A gente só precisa dar os meios e as condições Para que essa cultura se produza E para que o resto das pessoas Tenha acesso a ela É esse o desafio Isso aqui é muito bacana É muito emocionante É um dia muito bacana Na verdade a gente está falando De ter no estado do Rio 300 pontos Porque são os 70 que já existiam Mais os 230 novos Esse mapa vai ficar mais colhadinho ainda E a gente ainda vai Esse ano ainda lançar editais Para pontos de leitura Para pontos de brincar Enfim A gente vai para bibliotecas comunitárias A gente vai espalhando Algumas outras ações importantes E é nesse sentido De consolidar uma política de inclusão Uma política que faça desse estado Uma coisa só Bacana Obrigado pela entrevista Olha A gente está em Angra De braços abertos Para trabalhar junto A gente tem um trabalho Na área de cultura De televisão também E nós vamos formar pessoas Em cameraman Teatro e tal Agora nós vamos começar a rodar A primeira telenovela regional Olha quantos estrelos É lógico A gente está trabalhando Há muito tempo nisso E a gente fica muito feliz De estar aqui participando Dessa festa maravilhosa Muito obrigado Também estou muito feliz E honrada com a presença de vocês Ana Lúcia Pardo Que também foi uma das Poxa, madrinha do nosso ponto de cultura Não, eu não sou Vocês é que são pela história E ponto de cultura é isso É o que já existe Há quanto tempo já Esse trabalho A Companhia da Lua Então a gente está vendo aqui Os pontos que o ex-ministro Gil O ministro Gilca Ferreira Está falando De massagear os pontos Culturais do país Dar força Potencializar aquilo que já existe E o trabalho de vocês em Angra Como outros tantos pelo país Que a gente viu aqui Que o Rio de Janeiro ganhou Mais 80 pontos de cultura Porque foi o estado campeão De projetos de pontos de cultura É um estado da cultura Como disse o governador Sérgio Cabral E eu acho que a gente aqui Está comemorando Entrelaçando essa grande rede De ações, de atividades culturais E artísticas pelo país Nas suas mais variadas expressões No Mineiro Pau No Maracatu Nas folias Nas cirandas No teatro No circo No hip hop E tantos trabalhos maravilhosos E a gente hoje aqui está coroando Um reconhecimento de alguns Tem muitos mais aí Que a gente precisa reconhecer E aumentar esses pontos aqui Pelo país e pelo estado do Rio de Janeiro Vocês estão de parabéns E como é que você se sente? Porque você foi uma ativadora cultural Você é responsável Para aqui pelo Rio de Janeiro Do Ministério da Cultura Como é que você se sente Vendo esse mapa assim colorido? É, eu... Assim como existe a rede desses pontos Existe uma rede interna também De trabalho Embora sejamos poucos Dentro do Ministério da Cultura Mas a gente está entrelaçado Parceiro da Secretaria de Estado da Cultura Da Adriana Ratti E toda a sua equipe No Ministério também Ministro Juca Ferreira Da Daí Rocha Que é o nosso chefe Da representação regional Rio de Janeiro Espírito Santo Sim, é uma equipe Que trabalha conjuntamente Com esse olhar Como disse o Ministro Juca Com a sensibilidade Com a delicadeza De compreender E não... E pisar com... É... Andar com cuidado Digamos assim De reconhecer o protagonismo A ação Sem intervenção Do Estado Que o Estado seja um parceiro Um apoiador Um fomentador Mas não um produtor Não um interventor De forma alguma Então acho que é esse cuidado Que a gente está procurando ter Esse olhar De reconhecimento E o trabalho De vocês E o trabalho que a gente tem Visto É... Nós temos Visto em loco A força que é Esse trabalho Então acho que Apenas o Estado Está reconhecendo Eu sou apenas Uma pequena parte Desse processo Dessa grande rede Música Ministro, uma palavrinha aqui para a TV comunitária de Angra dos Reis. A gente é do Ponto de Cultura, foi agraciado agora o Companhia da Lua, Grupo Teatro Cidadão. A gente ficou muito feliz com a palavra do senhor. Que mensagem o senhor tem para dar aqui para o pessoal que produz cultura no estado do Rio de Janeiro? Olha, parabenizá-los pela riqueza cultural, pela qualidade de todos esses grupos culturais. Dizer que a intenção do Ministério da Cultura é evoluir para apoiar o governo do estado e as prefeituras no sentido de dar o melhor atendimento possível a esses grupos culturais. Mas o principal é parabéns pela qualidade e pela riqueza. Obrigado aí pelas palavras, gostei muito da questão delicada com as relações dos produtores culturais. É isso, a gente não pode sair por aí cooptando a cultura brasileira. Pelo contrário, nosso papel é apoiá-los no sentido de cada dia mais vocês reflitam as comunidades e a sociedade em geral. Quero ver o afritado no compasso do povão, quero ver o meu samba no desmando da nação.